Olá meninas e meninos, tudo na paz do Senhor Jesus? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Poliana Formoso. Muito prazer. Aproveita, se você ainda não for inscrito, se inscreve. Ativa o sininho das notificações para o YouTube te notificar sempre quando eu postar um vídeo novo. E o passo a passo de hoje é dessa tiara linda que vocês viram aí na capa do vídeo, né? É muito fácil de fazer, tem alguns detalhezinhos que vocês precisam se atentar para não ficar errado, mas é muito simples de fazer. Vamos fazer juntas? Então, partiu! Eu vou pegar três pedacinhos de fita de lurex, tá? Ó, 27, um pedacinho com 27, um pedacinho com 25 e um pedacinho com 22, tá? Da fita de lurex e da fita de gorgurão lisa sandin. Todos esses materiais são encontrados no site da Charmé de Laços, tá bom meninas? Os pedacinhos podem entrar lá que vocês encontram. Vou pegar minha fita dupla face e vou posicionar ela bem aqui, ó. Ah, Poli, não tem dupla face. Pode fazer com cola líquida de silicone? Pode, pode fazer sim. Só não pode fazer com cola quente, tá? Pode fazer com pega mil, só não pode fazer com cola cola quente. Ó, você vai fazer assim, hein? Por que que a gente faz isso? É, a gente coloca essa fita de gorgurão aqui junto com a de lurex, porque a fita de lurex ela é bem molinha, então não vai dar o acabamento que a gente quer, né? De ficar assim durinho. Então, por isso que a gente coloca a fita de gorgurão junto com a fita de lurex. Ó, abri aqui e vou posicionar aqui ó, não tem mistério, tá vendo? Pronto. Pronto. Agora, vocês precisam ficar atentos pra não ficar torto o laço. Como que a gente faz isso? Marca o meio, passa a cola quente de um lado e do outro. Ó, meio. E meio. Tá? Deixa aqui quietinho, faz a mesma coisa com o outro. Marca o meio, passa a cola de um lado e do outro. Porque esse laço, ele é dono de ficar torto. Então, vocês precisam fazer direitinho. Às vezes dá umas barriguinhas assim, ó, mas aí a gente aperta que ele cola de novo na dupla fase. Tá certo? Mesma coisa com o maior. Poli, o seu arco já tá encapado. Você não vai ensinar a encapar o arco? Então, como eu já ensinei em vários vídeos a encapar a tiara de dentinho, eu hoje não vou encapar, mas não fica triste, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima pra você aprender a encapar a tiara da melhor forma possível, tá bom? Então, fica triste. Pronto. Tá vendo aqui a minha marquinha? Ó. Vou passar uma cola quente. Vou pegar o meu segundo tamanho. Ó, a minha marca aqui, ó. E vou posicionar bem em cima. Fazendo assim, não fica torto, gente. Ó. Ó, simples demais. Mesma coisa aqui, ó. Prontinho. E agora a gente vai aplicar ele na tiara de dentinho. Poli, qual a altura que eu coloco esse laço. Vocês precisam se atentar a isso. Não pode colocar muito em cima, nem muito embaixo. Tem que colocar numa posição confortável. Ó. Que posição é essa, Poli? Então, vamos lá. Vou te dar os centímetros, tá bom? Lembrando que essa tiara aqui é da Sanding. Então, a tiara da Sanding, ela tem 38 centímetros. Então, se você estiver usando a tiara da Sanding, ó. Você vai aplicar o meio do laço, em 13 centímetros. Entendeu? Ó. O meio do laço, daqui até aqui, 13 centímetros. Certo? Então, vamos lá. Aperto aqui, ó. Vai ficar bem coladinho. E agora, a gente vai fazer o acabamento. Com a fita de lurex. Vendo aqui essas barriguinhas, ó. É só fazer assim. Que ela cola. Tá vendo? Ó. Viu? Vou começar aqui por baixo. Não esquece de deixar o like, presença. Pra eu saber que você participou dessa aula linda, fofa de hoje. Tá certo? Ó. Coloquei lá. E agora, eu vou envolver. Vendo, ó. Tô bem no meu meio. Ó. Aqui o meio, aqui, ó. Vendo? Vou dar duas voltinhas. E a finalização, eu preciso que você fique pra ver. Não passo o vídeo. Eu não vou finalizar com cola quente, tá? Porque a cola quente, aqui, ela pode soltar muito fácil. Então, eu vou te indicar a pega mil seis mil. Tá? Tudo isso tem lá no site. É só vocês procurarem que vocês encontram. Pega mil seis mil. Você vai finalizar. Ó. Isso aqui é garantia de trabalho bem feito. Tá bom? Polly, mas eu quero fazer com cola quente. Fica a seu critério. Mas, eu tô te falando como que eu faço e como que eu garanto. Tá bom? Então, coloca um prendedorzinho assim, ó. De roupa pra segurar. Até secar. Esse aqui tá pequeno. Ou segura até secar. E tá pronta a nossa tiara. Em nove minutos. Né? Claro que eu não encapei a tiara com vocês. Mas, se eu tivesse encapado a tiara, vamos lá pra quinze minutos. Em quinze minutos a gente faz uma tiarinha. Vou deixar o valor sugerido na descrição pra vocês. Tá bom? E o passo a passo de hoje foi esse, gente. Olha que lindo. Vou te pegar as outras pra mostrar pra vocês. Olha que lindas. Olha verde. Olha essa prata furtacor, gente. Tem lá no site também. Essa branca adorada. É tudo de linda. Então, ó. Fica a dica aí pra vocês fazerem essas tiarinhas muito basiquinhas pra gente vender pra ganhar um dinheirinho muito legal aí no Natal. Tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.